Música Olá, boa noite. Hoje pela manhã a Prefeitura de Novo Hamburgo inaugurou o Serviço Municipal de Raio-X. O novo equipamento foi instalado junto à unidade de pronto atendimento da UBS do centro da cidade. No novo espaço vão ser realizados cerca de 900 exames de raio-x por mês. Antes, os atendimentos eram feitos apenas no hospital municipal. O raio-x vai servir para o nosso pronto atendimento, para que as pessoas que cheguem precisando desse tipo de exame. E também ele vai servir para todas as solicitações que nós teremos dos profissionais da rede. Então, se consulta em uma unidade básica de saúde ou no centro de especialidades que precise de um raio-x, será feito aqui neste equipamento, porque ele tem uma capacidade importante de área. O equipamento foi adquirido em 2006, mas ainda não havia sido instalado por falta de estrutura. Ele ficou aguardando a instalação, a sala para que ele seja instalado, demanda toda uma construção diferenciada. Então, tem uma câmara escura, tinha uma das ampolas do equipamento que também estava faltando. E a administração foi fazendo um passo e outro, mas não conseguiu a instalação. Atualmente, 2.700 pessoas aguardam para fazer o exame no município. O novo aparelho pretende suprir a demanda. Elas estão listadas, a gente tem o nome de todas elas, com endereço, com telefone. E elas serão agendadas, a gente vai chamando, à medida que a gente vai trabalhando, nesta semana, na semana que vem, possivelmente vamos fazer alguns mutirões nos finais de semana. E todas elas serão chamadas e agendadas. O serviço municipal de raio-x fica na rua Magalhães Calvete, esquina com a Joaquim Nabuco, no centro de Novo Hamburgo.